Música Toda semana a gente sobe quatro filmes aqui pra você E a gente tenta fazer um mix Filmes diferentes, gêneros diferentes, épocas diferentes E nós temos essa semana um dos filmes mais particulares O Império dos Sonhos, de David Lynch Se você é fã do David Lynch, com certeza é um dos seus filmes favoritos Ou será se você ainda não assistiu Esse com certeza é um dos filmes mais lintianos que ele fez A história é cheia de nuances e de mudanças e de eventos Dá pra gente dizer de certa maneira que tem uma trama ali no meio Mas é uma experiência cinematográfica Um filme incrivelmente bem dirigido David Lynch é um cineasta que tem uma mente bastante particular E que coloca isso nos filmes dele E ele é sempre algo misterioso Parece que tem pistas, você vai tentando seguir Enfim, é um filme muito especial, muito particular E emblemático do cinema mundial O Império dos Sonhos tá aí a partir de hoje Se você tá afim de um filme pra dar gargalhada O Avarento é um dos filmes de Louis Defunet Ele foi um dos maiores comediantes do cinema francês e do cinema mundial Ele era tão popular na França Que ele fazia praticamente um filme por ano Era o filme dele que se esperava pra estrear nas férias da França E ele é um ator formidável Ele tinha uma cara de borracha Ele faz umas caretas, ele usa a boca, ele usa o olho Ele tira sarro, ele é irônico, ele é debochado Até acho que o Jim Carrey, nos primeiros filmes, tinha muito do Louis Defunet Aqui, como diz o nome, é inspirado na famosa peça de mulher E ele interpreta esse avarento Que atormenta a vida das pessoas ao redor dele Mas interpretado por ele, vai ser muito divertido O filme mais famoso dele é As Aventuras do Rabi Jacó Foi o filme que eu mais vezes vi na minha vida Quando eu era criança, passava todas as férias E eu via de novo, dava risada de novo E continuo dando até hoje É uma comédia maravilhosa Que também vai estar em breve aqui no nosso Petra Belas Artes Alacarte Por enquanto você pode assistir esse Que foi um dos maiores sucessos da carreira Diversão garantida Bom filme francês E um dos grandes comediantes de todos os tempos Um filme bastante particular Que a gente está colocando pra você aqui essa semana É A Tortura do Medo É um filme inglês, 1960, dirigido por Michael Power E que pra vocês terem uma ideia É considerado por muitas pessoas Um dos primeiros filmes terror slasher Que é aquele terror muito violento Foi feita uma lista dos 25 filmes mais perigosos pra assistir E esse foi o primeiro colocado Mas é um grande filme, muito bem dirigido Michael Power tinha feito vários filmes importantes, premiados E conseguiu inclusive, por isso, financiamento pra fazer este filme Que conta a história de um cara Bem de vida, bonito Mas que é muito tímido, muito introspectivo Que se torna um assassino serial Mas o que tem de muito particular É que ele tem uma câmera de 16mm E quando ele está cometendo o assassinato Ele liga a câmera pra filmar o rosto das suas vítimas O medo, o horror, o susto e a morte E depois ele assiste essas cenas O filme é muito realista O filme é bastante forte É tão forte 1960, quando o filme estreou Ele foi tirado de cartaz cinco dias depois Uma curiosidade é que ao longo do filme Tem uma hora que a gente vê uns filmes caseiros Do personagem principal E quem interpreta o pai é o próprio cineasta E quem faz o papel do seu filho, quando criança, né? É o próprio filho do Michael Power Então é um filme muito visual Um filme bastante violento Mas é um grande filme Estou insistindo nisso Pra que você assista o filme no dia certo E com a companhia certa Vale a pena conhecer A Tortura do Medo de Michael Power O outro filme que a gente está colocando aqui pra você Essa semana É uma comédia suave Também francesa Um lugar na plateia De Daniele Thompson De 2006 E é um filme que marca a estreia no cinema De uma atriz que ficou Bastante conhecida Cécile de France Está bem jovenzinha Quando fez esse filme Ela está tão bem no filme Que ela, inclusive, a partir desse filme Se tornou uma atriz que faria Dezenas de filmes que a gente já assistiu Aqui ela interpreta uma jovem Que chega do campo Onde ela morava com a avó Com o sonho de trabalhar no Hotel Ritz O hotel mais famoso de Paris Ela não consegue emprego E acaba trabalhando num café Na Avenida Montaigne E que próximo tem um teatro De música erudita Tem um teatro de peças convencionais Tem uma galeria de arte Enfim O bar acaba sendo frequentado Por muitos artistas E ela vai, então, se envolver Com várias das histórias Desses personagens É o típico cinema francês Leve Divertido Personagens Desse mundo Burgues Artístico Super delícia de filme Que está em cartaz A partir de hoje No nosso Petra Belas Artes Alacarte Divertido 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 Divertido